Olá, tudo bem? Meu nome é Sandra, sou mãe da Camila. Gosta de discos? Tem mais ou menos 1.500 discos aí, tá? Aí você vai dar o lance, nós vamos doar 100% pra Camilinha, essa gatona aí que você acabou de ver no vídeo, tá? Camila com 4 meses virou no berço, gorfou e esse leite foi para o pulmão. Ela ficou internada, só que lá deram dosagem alta de medicação pra ela, na veia. Então ela entrou em convulsão e foi constatada realmente a hidrocefalia. E ela fez a cirurgia, né? Ela tem uma válvula da cabecinha que vai até a bexiga pra que aquela água saia pelo xixi, né? E com 6 meses ela teve refluxo também, não descobriram o que ela tinha, ela levava nos médicos, várias coisas e eles não descobriram. E nisso o que aconteceu? Camila foi atrofiando, Camila foi ficando mais debilitada, né? A Camila não consegue pegar peso muito fácil, ela ganha peso com suprimentos, não ajuda. Ela faz uso de medicamento, ribotril, cardenal... Ela faz uso de cardenal e ribotril, tá? Porque aí eu fiz uns exames de encéfalo e encefalograma que deu que ainda o cérebro dela ainda tá em... É como se fosse dois fios que entram em curto, que gera convulsões. Quando foi o ano passado, a Camila começou a apresentar problema de desmaio. Aí alugamos o cilindro, né? Eu tenho que chamar o SAMU, né? Que é o embalão de oxigênio e tudo. Ou pra já a gente conseguiu no particular. Porém não é barato. O aluguel 90, fora a recarga que é 600, o cilindro dela dura de 4 a 5 dias no máximo. E cada recarga é 600 reais e só fomos acumulando, acumulando. Chega uma hora que reunindo todo mundo de casa, a gente não consegue pagar. O que a gente precisa? O que a Camila está precisando? Não a gente, a Camila. É, o que a gente tá, né, tá aqui bastante, tá lutando aqui pra manter o oxigênio dela. Pra, tipo, ela, pra gente não passar aquele susto, né? É, os suplementos, né, que não são baratos, são caros, os suplementos dela. Ela toma uma semana, dá uma lata de suplemento. Leitininho, porque o leitininho, ele ajuda a criança a pegar peso facinho. Mas não é, assim, o peso de gordura, é a massa muscular. Ela precisa de massa muscular pra evitar de dar escaras. Ela usa muito produtos higiênicos, porque ela gosta de tomar banho com bastante espuma, gente. É uma criança especial, mas tem os gostos dela. Sim. Mas é por quê? Porque o banho relaxa. E quando tem bastante espuma com perfume suave, sabe? Ela, eu creio que causa um bem-estar nela. E eu não posso abrir mão, né? A gente tá fazendo um pequeno tipo de pote. Então, pessoal, toda ajuda, né? Será sempre bem-vinda, né, mãe? Seja uma quantia de qualquer valor, uma ajuda com o enchimento do oxigênio, suplementação pra ela, produtos de limpeza pra cuidar dela. Tudo que é de coração sempre será bem-vindo e a gente vai ser sempre grato pras pessoas que querem o bem do próximo, né? Quero agradecer a todos. Deus abençoe a vida de cada um, né? E que todos nós continuemos sendo um canal de bênção, um pra os outros. Amém. Esse boné também tá via leilão. Esse CD também tá via leilão. Esses três pendrives com esse copo da Pioneer DJ também tá leilão. E esse é o M.A. de Osório também tá leilão. E esse é o M.A. de Osório também tá leilão.